Música São Paulo paraquedinho Boituva, estou aqui de sapadão E o Thiago resolveu fazer um salto de paraquedas comigo Thiago, olha aí Como é que você está aí? Estou bem, estou tranquilo, é melhor de saltar Quem é que vem contigo aí para curtir essa aventura? O time aqui, tem um puritiano aqui Opa, esse aqui é o irmão, ele é o mais perajoso E aí, qual a expectativa do salto? Oi? Qual a expectativa do nosso salto? Cara, expectativa de muita emoção no salto, gostaria do salto com muita emoção Espero que fique tudo certo Foi emoção então? Foi emoção, foi emoção Foi emoção Só tem puritiano aqui? Só tem puritiano Só tem puritiano Só tem puritiano Quando sair do avião o Vitor vai a curitia É, vai a curitia Valeu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E aí, vai, vai E aí, vai, vai Vai, vai, vai Várias Vai, vai, vai Várias 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 Vai, vai É legal, cara! É legal! Tá legal, tá legal É legal, tá legal, tá legal Breaking my back just to know your name Seventeen tracks and I've had it with this game I'm breaking my back just to know your name But heaven ain't close in a place like this Anything goes but don't blink, you might miss Cause heaven ain't close in a place like this I said, oh, heaven ain't close in a place like this Bring it back down, bring it back down tonight Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight But somebody told me you had a boyfriend Who looked like a girlfriend That I had in bad view Wearing last year It's not confidential It's not confidential Awww 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 Wuhuuu LIKE CORINCHA LIKE CORINCHA Vamos lá, vamos lá Oh, eu não vou fazer isso Eu vou fazer isso Ah, eu vou fazer isso Parabéns pelo salto, viu, cara? Valeu, cara, o salto é muito bom. Salto muito legal. Vai Corinthians, então? Vai Corinthians, com alegria. Eu recomendo. Valeu. Até pra cá.